E aí pessoal, beleza? Aqui é o Mário César e no vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre uma notícia muito interessante Esquisita também, né? Achei um pouco estranho, que é o seguinte Desenvolveram lá na Flórida, no Condado de Páscoa, uma tecnologia futurista que consegue prever quem vai cometer um crime Ou seja, ela consegue prever uma ação humana Sabe, então, quando eu li essa notícia eu fiquei assim, meu Deus do céu, cara Se essa tecnologia funciona, por que se limitar apenas ao crime? A prever o crime? Por que a gente não pode prever basicamente o que eu vou ter amanhã no trabalho? Quem que eu vou conhecer amanhã? Quando é que eu vou morrer? Então assim, é uma das séries aqui de tecnologias que a gente sabe que não vai dar certo E de fato não deu certo Foi colocado em prática, lá no Condado de Páscoa, na Flórida Até foi um oficial mesmo lá, um xerife que desenvolveu Foi colocado em prática por um ano, tá? Um ano ou foi dois anos, uma coisa assim Tem aí a notícia aí embaixo, vocês dão uma lida Mas gerou uma série de arbitrariedades Uma série de abusos, tá? Obviamente não deu certo Então olha como é que funcionava o programa Ele puxava o histórico De possíveis criminosos Com base no seu histórico aí de prisão Com base aí no seu histórico aí de infrações legais, enfim E aí ele gerava um relatório Mas assim, antes de gerar o relatório Passava pelo crivo dos agentes, investigadores E ninguém sabe quais eram os critérios Quais eram os critérios que eles usavam Mas aí, no final das contas, gerava um relatório E esse relatório dizia quem estava cometendo o crime Quem provavelmente iria cometer E aí os investigadores iam atrás da pessoa Cara, olha que absurdo o negócio desse E assim, gerou uma série de arbitrariedades O crime aumentou pra caramba Nesse condado E aqui na notícia tem dizendo que Muitas vezes não tinha causa provável Realmente gerava umas situações Que os próprios investigadores pensavam assim Caramba, isso aqui não faz sentido não Ah não, mas o programa está dizendo Que está constando que ele realmente Vai cometer um crime ou cometer, sei lá Então vamos lá Vamos pegar o cara Vamos lá pelo menos perguntar, interrogar Veja o nível de... Assim, o nível que os caras ficaram enchendo o saco da galera E olha só Eles invadiam as casas das pessoas De noite, meia-noite Acordavam as famílias Só pra interrogar, inspecionar e ver como é que estava Muitas vezes colocavam multas Na parte ali dos correios, né Pra diminuir a grama Pra fazer isso, fazer aquilo Coisas que nem foram feitas Coisas que nem ocorreram Simplesmente porque o sistema acusava Que estava cometendo um crime Então aqui, ó Teve um caso aqui Por exemplo Foi a notícia aqui reporta Sobre Rio Osteque Do rapaz Um rapaz de 15 anos Que ele simplesmente Tinha ocorrido aí num crime Numa infração Não quer que seja uma infração lá nos Estados Unidos Isso seja categorizado como uma infração E não como realmente um crime, tá Ele foi Pego por simplesmente Entrar furtivamente Em um estacionamento Com um amigo E roubar bicicletas motorizadas Então essa foi a infração do rapaz, tá E aí, com base nisso Foram gerados vários relatórios De que ele era um provável criminoso Então assim Simplesmente Os policiais foram na casa dele Mais de 21 vezes Simplesmente para interrogá-lo Saber o que está acontecendo Que ele não pode continuar assim Enfim O relatório gerava uma série de abusos Então Os próprios policiais Eles reconheciam que o rapaz Era uma criança de 15 anos Não estava cometendo nenhum crime Não estava cometendo nenhum problema Não estava entrando em nenhum problema Mas Eles interrogavam Porque o sistema Apontava Que ele potencialmente Era um criminoso Ou estava cometendo um crime Então assim Veja como Esse tipo de tecnologia Esse tipo de ideia Que se pauta Na previsão da ação humana Não funciona Isso lembra bastante O livro do George Orwell Aquele 1984 Que ele Que é livro na verdade É um retrato É como o livro A lei do Barchiá Esses livros São retratos Porque não importa Qual o ano Que você esteja A época que você esteja Você dá uma simples leitura E você consegue Se identificar Você consegue Perceber Que o momento Que você está vivendo É exatamente aquilo Nada mudou E a gente O que a gente Pode tirar de lição Disso Que o Estado Ele sempre busca O totalitarismo Ele sempre busca Crescer E ele usa A tecnologia A seu favor Muita gente fala Principalmente libertários Que a tecnologia É o que vai libertar a gente Que a gente Vai conseguir escapar Do Estado Por causa da tecnologia O Estado sempre Usou a tecnologia A seu favor E você vai continuar usando Principalmente agora Que a tecnologia Está alcançando Voos cada vez maiores E surpreendendo Muita gente Então O Estado Não vai parar por aí Quando ele tem Essa oportunidade Ele vai usar Então no caso aqui Foi gerado um algoritmo Não interessa Quais seriam as intenções Dos idealizadores disso Mas A gente sabe Que o inferno Está cheio de bem-intencionados Então assim Veja que O programa Ele era baseado Num estudo Do histórico De um Suspeito De um possível Suspeito Para gerar um relatório Para ir atrás dele E no livro Do Ação Humana O Mises tem um capítulo Só sobre isso Só falando sobre história E comparando com Praxologia Então veja o quão importante Isso é Porque Essas leis Esse tipo de abordagem Do Estado Mais intervencionista Dos direitos individuais Como esse programa Aqui em questão Ele Confunde A história O passado Com O que a pessoa Vai fazer Está entendendo Eles buscam Realmente Prever o que a pessoa Vai fazer Com base Em decisões anteriores O que é um absurdo Porque você pode Não cometer aquilo Simplesmente Só porque eu fui Só porque eu fiz Tal coisa no passado Não significa Que eu vou No futuro Cometer O mesmo crime Ou um crime semelhante Enfim Então veja O quão importante Isso é Que não tem como Ser previação humana Infelizmente O direito Em várias ciências Vários Campos do conhecimento Sempre caem Nesse problema Inclusive Nessa própria Questão aqui De criminologia Existe um pensador Existe um Existiu na verdade Um cientista Chamado César Lombroso Que ele foi o pai Da criminologia Quem é do direito Deve saber De quem é que eu estou falando E ele basicamente Criou assim Critérios Totalmente empíricos Critérios assim Com base No passado E também Em questões genéticas E etc Para identificar Se determinado indivíduo Era ou não Um criminoso Ou se ele iria ou não Ser um criminoso Então os critérios Que ele usava O César Lombroso Era Olha se Essa pessoa Tiver um crânio Mais assim Tiver um aspecto Facial Mais Brutamonte Tiver um Um aspecto Assim mais Horrendo Até questões De cor de pele Mesmo Chegava a Insinuar E mesmo Sobre o passado Do indivíduo Ele conseguia Testar Estava propondo Isso nos seus trabalhos Que você conseguiria Saber Se aquele indivíduo Era inerentemente Um criminoso Ou não Então veja Que é um problema Empírico Você está baseando Na experiência Se baseando Na experiência Para tomar Conclusões Universais O que é um Um grande Salto lógico Que a gente Está careca De saber Então é aquela Velha história Do cisne negro Que o David Gil Me fala Só porque você Viu vários cisnes Brancos Não significa Que todos os cisnes Sejam brancos Pode ser que Surja um cisne negro Entende Então Basicamente É esse problema Que Tanto o César Lombroso Incorreu Que graças a Deus A sua A sua ideia Não vingou Mas De certo modo Vingou Porque Essa tecnologia Que eu acabei De ler na notícia Basicamente É muito parecido Com isso Tudo bem Que não se baseia Em feições E etc Mas ela se baseia No passado Do suposto Suspeito Do potencial Suspeito Que ainda vai ser Gerada a lista E aí Se bater as informações Você vai lá Você vai poder ir lá Investigar o sujeito Então Foi uma série De arbitrariedades Que surgiram Com base Nesse programa Então é assim Pessoal Fica aí a lição Tá certo Esses programas Essas ideias Que sempre Visam Em previação Humana E que influenciam Claramente Nos direitos individuais Como aqui no caso É um caso sério De que você pode ser Investigado A qualquer momento Simplesmente Porque o programa Apontou que você É um bandido Ou provavelmente É um bandido Então Poxa Quais são os critérios Que foram usados nisso Quais são os critérios Porque Pelo que a gente vê Que os critérios São totalmente arbitrários E sempre vão ser arbitrários Não tem como você Criar um critério Baseado No passado Numa história E a partir disso Gerar Conclusões universais Sempre vai ser arbitrário Não tem como não ser arbitrário Porque você sempre vai estar Prevendo Tentando Prever A ação humana Então Fica aí O vídeo aqui Em questão É uma notícia Muito interessante E Não vai ser a primeira vez Infelizmente A gente sabe Que já existiram Outras questões Parecidas com isso Eu mesmo já relatei Uma aqui Do César Lombroso Que ele é Um pensador antigo Um cientista Já bem antigo E com a tecnologia Agora Vai continuar crescendo Esse tipo de Tende A continuar crescendo Esse tipo de tecnologia Realmente porque O Estado Ele sempre está aí Usando A tecnologia A seu favor Então pessoal É isso O vídeo aqui Foi sobre esse assunto Espero que tenham gostado E Forte abraço Para vocês E até mais